Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camilla, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Sweet Tooth, que após quase dois anos de espera, finalmente a série retorna em sua segunda temporada, que tá disponível na Netflix, dando continuidade à jornada do adorável protagonista Menino Serbo, que conquistou o público com a sua extrema fofura e doçura, e a chama da esperança em meio ao mundo pós-apocalíptico. A primeira parte desse vídeo é sem spoilers, então eu vou falar no geral sobre a história, as novidades, os personagens, e na segunda parte vai ser com spoilers, mas não se preocupe que quando chegar este momento eu aviso vocês. Então se vocês querem saber mais sobre a segunda temporada de Sweet Tooth, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês vão assistir a nova temporada da série, e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. A segunda temporada de Sweet Tooth também traz oito novos episódios de 40 a 50 minutos, na qual você não sente o tempo passar, a narrativa tá super fluida, assim como foi na primeira temporada, você engrena um episódio atrás do outro, porque essa história continua maravilhosa de assistir, a narração continua em terceira pessoa, com a excelente voz do ator James Brolin também, que também tá excelente. A trilha sonora da série mescla calmaria e ação, uma vez que temos momentos mais caóticos nessa nova temporada, e uma ambientação que se divide entre o encantador, pra mostrar o que é lá fora, e também dar esperança aos personagens que se encontram nessa situação caótica nesses novos episódios, mas também temos uns cenários mais sombrios aqui, com cores mais fortes, como o preto, o vermelho, o verde, pra representar mesmo esse poder maligno, o caos, a guerra, que vai atormentando aqui os personagens. E é claro, a gente vê toda essa nova jornada acontecendo aqui, no meio desse universo, nesse mundo, que foi destruído por conta do grande colapso. Eu expliquei sobre esse grande colapso, que é a doença do flagelo, lá no meu vídeo, em que eu falo sobre a primeira temporada da série, eu vou deixar o link aqui também nos cards, e na caixa de descrição pra vocês assistirem depois. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi mais fácil assistir essa segunda temporada de Sweet Tooth, em comparação com a primeira temporada, uma vez que quando a série estreou, a gente tava vivendo ali a pandemia do Covid, tava em quarentena, usando máscara, ainda a gente tava, né, caminhando com relação à vacina, então, assim, e a série traz essa temática, né, o mundo colapsando, né, numa pandemia, né, o grande colapso, a doença do flagelo que tá matando as pessoas. Então, não tinha como não se identificar com a série naquela época, né, até porque a gente tava vivendo algo semelhante, o que muda é só o vírus, então, assistindo a série, mesmo que ela seja um pouco mais leve, com um personagem super fofo de acompanhar, causava uma certa angústia de assistir, sabe, por conta do que a gente tava vivendo em 2021. E agora, foi muito mais fácil assistir essa segunda temporada, porque a gente já não tá mais naquela época, não tá vivendo, assim, fortemente aquele caos que a gente tava vivendo por conta do Covid. Claro que a pandemia não acabou, mas tá muito mais minimizada e controlada agora, então, é bem melhor assistir essa segunda temporada, porque você foca na série, foca na história e pensa, é só uma história, não tá acontecendo comigo. A segunda temporada, parte dos eventos finais da primeira temporada, em que os últimos homens invadem o zoológico, capturam as crianças, inclusive capturam o Gus lá na cena do avião, enquanto a Amy entra em desespero por conta dos filhos, e ao mesmo tempo ela consegue salvar o Jap, que havia levado um tiro, né, no momento em que ele tenta ajudar o Gus e não consegue, e nesse momento a gente vê que os dois acabam se tornando aliados pra iniciar um resgate pra salvar as crianças e atacar o inimigo. Um ponto positivo dessa segunda temporada é que, mesmo não apresentando tantos novos rostos aqui, a série consegue trabalhar bem o desenvolvimento dos personagens que já foram apresentados lá na primeira temporada, criando novas dinâmicas entre eles, e sub-tramas que vão dividir os personagens em duplas, em grupos, colocando eles em situações diferentes, mas com um objetivo em comum, que é chegar nesse zoológico, salvar as crianças e derrotar o vilão. Enquanto a gente acompanha essa nova jornada de resgate, a gente vê algumas coisas acontecerem com esses personagens, então, alguns deles se corrompem, alguns se sacrificam e são sacrificados, outros têm a chance de redenção, estavam fazendo a coisa errada e passam a enxergar o que é certo, alguns seguem a cartilha corretamente, mas o destino acaba traçando um caminho aqui bem inesperado. Enquanto a gente acompanha a narrativa no presente, Sweet Tooth volta novamente no passado pra trazer mais informações sobre como tudo começou lá no laboratório, então a gente tem mais informações a respeito da origem dos híbridos, mas também sobre a origem do vírus. E é aqui que a gente descobre a verdadeira razão, o ponto crucial, o ponto inicial que fez tudo isso acontecer, porque os híbridos não iam nascer do nada, assim como o vírus, o vírus não surgiu do nada. Existe uma razão e nessa segunda temporada a gente descobre. Além disso, esse passado também traz novas informações e detalhes sobre a vida do Gus, a origem dele, da Bird, que é a mãe do Gus, e do Jep, do Jep, da Bear. O Jep, por exemplo, a gente descobre mais detalhes a respeito do passado dele, como e porque ele se transformou, se tornou um caçador de híbridos, até o momento em que ele conhece o Gus e a sua vida muda completamente. O elenco de Sweet Tooth, gente, continua maravilhoso, continua adorável, é impossível você não gostar dos personagens, e o ator Christian Convery, que dá vida ao Gus, ele continua com a sua extrema fofura e doçura, gente. É impossível você não gostar do Gus, porque ele é muito fofo. Até quando ele erra, Tatinho, você fica assim, ah, ele vai aprender, e ele aprende, sabe? Ele aprende a lição, é muito fofo. E aqui a gente vê o personagem nessa fase de amadurecimento, e nessa segunda temporada ele está muito mais forte, muito mais ousado, uma vez que a atual situação que ele se encontra exige que ele seja assim, né, pra ele ser mais impetuoso, pra se proteger e também proteger quem está à sua volta, porque ele conhece essas novas crianças híbridas. Então, esse grupo do zoológico se torna a sua mais nova família, criando esse laço fraternal, esse laço de cumplicidade, o que faz o Gus não desistir de sair dessa prisão, das garras do vilão, muito menos de reencontrar o Jack. Aliás, o Gus passa por maus bocados aqui, nas mãos dos últimos jovens, inclusive tem três cenas aqui nessa segunda temporada de Partiu o Coração, mas eu só vou comentar ali na parte com spoilers. Enquanto isso, a gente vê que o Gus, ele tem que entender o que esses homens maus querem, né, com as crianças híbridas, pela perspectiva do médico, o Dr. Singh, que é mais complacente ali com o Gus, na medida do possível, uma vez que o próprio médico também está à mercê desses homens, à mercê do vilão, o Abbott, né, porque ele tem que se proteger, salvar a vida e também proteger a esposa dele, a Honey, que ela está infectada com a doença do flagelo, então ele ainda pode criar aqueles antídotos para fazer com que ela vá sobrevivendo e não morra tão rápido. Não é à toa que ela está viva aí há nove anos, né, ela é infectada logo no começo do colapso. Então a gente vê que ele também está assim, ele precisa encontrar essa cura o mais rápido possível, porque a sua vida também corre risco. E outro ponto positivo de Sweet Tooth é que nessa segunda temporada a gente vê aqui o corrompimento do Dr. Singh, que acaba entrando nessa espiral obsessiva em busca da cura, uma vez que ele acredita que há uma conexão da doença do flagelo com os híbridos, já que eles surgiram na mesma época. Mas qual de fato, que de fato é essa conexão? Então essa segunda temporada vai trazer essa resposta. O que a gente sabe desde a primeira temporada, e isso não é spoiler, é que os híbridos não são a causa da doença do flagelo, mas a gente vê que a cegueira e a ignorância humana faz surgir esse caos, faz surgir essa raiva pelos híbridos, não é à toa que tem essa caça incessante aos híbridos, alimentado por essa cegueira, por essa ignorância e estupidez do ser humano. Então é legal a gente ver isso pela perspectiva do Dr. Singh, que vai se corrompendo aos poucos, ele fica tão obcecado em procurar a cura, que ele vai se perdendo de si mesmo, ele vai se afastando também da Honey, do amor dela, enquanto ele vai ficando obcecado ali pela cura, e ao mesmo tempo ele tem medo da ameaça do vilão, que fica ali pressionando ele. Outro grande destaque aqui nessa segunda temporada é ela, né gente? A Bear, ou Becky, mas eu prefiro chamar de Bear, que é uma personagem maravilhosa desde a primeira temporada, a gente vê que ela se alia ali ao Jep e ao Gus, e aqui a gente vê lá na primeira temporada que ela vai na cabana ali, onde a mãe do Gus esconde informações a respeito do laboratório, a origem do Gus, e aqui a Bear descobre uma informação a mais, em que ela precisa levar essa informação diretamente ao Gus, e como eles se separaram lá no final da primeira temporada, a Bear inicia uma jornada aí para encontrar o Jep e o Gus, então digamos assim que a força, a coragem e a determinação estão bem favoráveis a essa personagem, mas também ela tem um objetivo pessoal aqui que é alcançado com sucesso, se vocês assistiram a primeira temporada sabem do que eu estou falando, mas se vocês não lembram, tudo bem, eu vou comentar isso na parte com spoilers. Também não posso deixar de falar da dinâmica do Jep e da Amy, que começa com o pé atrás, com desconfiança, o que é normal, mas depois eles formam uma dupla resiliente, humilde, corajosa, que dá gosto de acompanhar, gostei da química dos dois personagens, eles acabam se tornando bons aliados, mesmo com contratempos ali na jornada, mas também eles conseguem novos aliados para ajudá-los nesse resgate. Então assim, aparecem novos rostos aqui na hora certa, para ajudar num momento específico, sendo que um desses novos rostos também faz uma certa conexão com o passado. E do lado de lá, Sweet Tooth também se aprofunda nessa segunda temporada, no arco dos últimos ovos, então a gente vê mais da dinâmica desse grupo aqui dentro do zoológico, a forma como eles caçam e tratam os híbridos, uma vez que a raiva que eles têm, que é consumida ali, é tudo alimentado por pura ignorância e pura cegueira, que a gente já sabe disso, além do fato desse grupo começar a disseminar mentiras e ilusões para outras pessoas, tudo isso em nome de um poder maior. E claro que o maior destaque aqui dos últimos homens é o líder, o General Abbott, que a gente também descobre mais a respeito dele, que ele tenta dominar ali as pessoas, os outros grupos, com a promessa da cura para a doença do flagelo, que está sendo desenvolvida pelo Dr. Singh, mas a gente vê assim que ele não está com a intenção de salvar o mundo, de ser o bonzinho, ele tem más intenções aqui, ele quer salvar as pessoas pela seleção forçada, eu quero salvar os mais fortes, mas também aqueles que estejam a meu favor. Eu achei que Sweet Tooth deu uma derrapada aqui nessa segunda temporada, por perder a oportunidade de se aprofundar mais no vilão, de explorar mais com relação ao passado, por que ele se tornou o líder dos últimos homens, por que ele se fez parte desse grupo, por que ele alimenta essa raiva, odeia tantos híbridos, ele realmente acredita que os híbridos são a causa da doença do flagelo, desse grande colapso, ou existe uma razão maior e mais pessoal que faz ele acreditar nisso? A gente não sabe, então assim, a série perdeu essa oportunidade de explorar o antagonista aqui, que tem força aqui na história, faz mover toda a trama, então eu senti um pouco de falta disso. Confesso assim, faz tempo que eu assisti a primeira temporada, eu assisti na época da estreia, caso a primeira temporada já tenha abordado um pouco dessa parte que eu estou falando com relação ao vilão, desconsiderem o que eu estou falando, tá gente? Ou então comentem aqui, porque de fato eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada. Agora essa segunda parte do vídeo vai ser com spoilers, porque eu vou dar mais detalhes aqui, quero comentar sobre algumas coisas que rolaram aqui nessa segunda temporada da série, beleza? Então a partir de agora é com spoilers, bora lá. Então o primeiro ponto positivo que eu tenho que falar é sobre a dinâmica das crianças, que mesmo presas ali nos zoológicos, à mercê desse vilão, gente, eles são adoráveis, você vê aquele laço fraternal sendo criado, a dinâmica super envolvente deles, em que eles tentam arranjar um jeito de sair dali, enquanto ficam na expectativa para a Amy e para o Jeff retornarem para resgatá-los, a gente vê a amizade do Gunn e da Wendy surgindo ali, é super fofo, fora que a gente conhece as outras crianças, além da Wendy e do Bob, e cada um deles, gente, são super fofinhos, adoráveis, ai, é muito fofo, eu gostei bastante, e essa segunda temporada reforça ainda mais esse laço de igualdade, de lealdade e honestidade entre eles. E sim, Sweet Tooth faz o público sofrer aqui com três cenas de Partir o Coração, como eu havia dito anteriormente. A primeira cena é do Roy, que é o menino camaleão dos filhos da Amy, que infelizmente é sacrificado no laboratório, para o Dr. Singh fazer algum antídoto para, sei lá, a Honey tomar, né, já que ela está infectada, ela tomar e sobreviver mais um pouco, enquanto isso ele faz pesquisas para encontrar a cura, e infelizmente quem paga o pato é o Roy. Então assim, é bem triste, porque a Wendy e o Gus veem o corpo do Roy sendo levado, e eles descobrem que infelizmente a criança morreu, foi sacrificada. O Gus tenta omitir essa informação para os outros, dizendo que o Roy até fugiu, conseguiu escapar para não deixar a esperança ir embora, mas infelizmente ele acaba cometendo esse erro, porque depois as crianças descobrem o que de fato aconteceu com o irmão deles. A segunda cena também é quando o Gus e o Dr. Singh vão até o laboratório onde a Bird trabalhava, para encontrar mais respostas, informações em busca da cura, e lá eles descobrem que tem uma criança híbrida, escondida ali, que é o Peter, que é um menino jacaré. E aí os últimos homens resgatam, resgatam não, capturam ele, e o Gus pede para o Dr. Singh não fazer absolutamente nada com ele, só que como a gente vê o Dr. Singh se corrompendo cada vez mais, infelizmente o Dr. Singh, num momento de desespero, acaba sacrificando o Peter também. E infelizmente nem o Gus sai ileso dessa situação, em uma das tentativas que ele tenta fugir ali do zoológico, ele se depara justamente com o Abbott, que faz um dos seus capangas cortar uma parte do chifre do Gus, gente. Nossa, foi de partir o coração, porque o menino fica tão arrasado, tadinho. E assim, não toque no Gus, gente, não é para tocar. Ai, sério, essa cena foi angustiante, e foi de partir o coração, sabe? Eu achei que eles fossem até arrancar o chifre inteiro, mas arrancou só uma parte. Mesmo assim, não era para ter tocado na criança, entendeu? Mas mesmo com esse mal acontecendo, é parte do chifre do Gus que faz o Dr. Singh, né, descobrir a resposta que ele tanto almeja. Ele descobre que o Gus é a chave para a cura do flagelo. Então, aqui a gente descobre mais informações a respeito do passado. A gente descobre que os híbridos e o vírus surgiram na mesma época e paralelamente, mas que o híbrido não é a causa do vírus. Então, a gente vê lá no laboratório que eles estão fazendo a germinação dos ovos para criar esses seres híbridos, e num dado momento a gente vê que um ovo dá errado. E é nesse ovo que surge o vírus do flagelo. Então, é nesse momento que a gente descobre o estopim de tudo o que aconteceu aqui, né, de chegar um grande colapso, o surgimento dos bebês híbridos. Então, a gente vê aqui como originou o vírus, né, enquanto a Bird tentava salvar o Gus, né, tirar ele do laboratório para que nada acontecesse com ele, enquanto tudo já estava rolando, o grande colapso, a infecção. Então, aqui a gente conhece a Dra. Guilha, que é uma das cientistas aqui do laboratório, e ela revela para a Bird que uma doença degenerativa muscular, ela atinge a sua família desde a época do seu bisavô, e acaba atingindo ela. E ela está decidida a encontrar a cura para essa doença degenerativa, juntamente com algo que possa trazer juventude para a pessoa, né, permanecer a pessoa na juventude. Então, ela vai atrás disso. E desde a época do bisavô, ele também vem procurando sobre essa cura. Então, a gente vê cenas ali na caverna, né, tipo a origem da flor roxa, informações nessa caverna onde a Bird vai, e aí ela vem descobrindo a respeito. Então, desde essa época, eles estão procurando por essa cura, né, da doença, a busca pelo rejuvenescimento, para que a pessoa nunca envelheça, bibi, blá, blá, blá. E é a partir daí que a doutora Guilherme começa a incentivar as pesquisas em busca disso. E aí, no meio disso, vem as pesquisas sobre a germinação dos ovos, né, e se eu misturar o animal com o ser humano. E aí, eles conseguem criar o Gus, né, o primeiro ser híbrido, e juntamente a gente vê vários ovinhos ali sendo germinados. Tanto que é bem engraçado essa cena, né, a gente vê a Bird ali, né, focada ali nos ovos, e de fundo a gente vê lá o cara falando assim, não podemos apressar a pesquisa, tem que ir com calma, né, tipo, ai, os patrocinadores querem logo, mas eles têm que esperar, porque um erro aqui, o mínimo que seja, é fatal. E de fato foi, porque nessa correria, eles acabam criando o vírus do flagelo, tanto que na cena acabam focando ali, justo naquele ovo mais escuro, grandão, é aquele ovo que tá com o vírus. E aí, a gente vê todo estopim acontecer. Enquanto tudo isso vai acontecendo, e a gente vê a Bird salvando o Gus, entregando pro pai, pra levar ele embora, pra floresta, como a gente viu na primeira temporada, a Bird é levada pra um laboratório, e lá descobre que a doutora Gilliam tá doente. A gente acha que até é sobre a doença degenerativa, mas não é. A médica simplesmente pegou o ovo infectado, e pegou o vírus e se infectou, gente. E ela fala pra Bird, traga o Gus de volta, porque ele é a chave pra cura. E nisso, o mundo já tava colapsando. E assim, ela acredita que o Gus é a chave, mas a Bird não ia arriscar a vida da criança, tipo assim, ela vai matar a criança. Então, a Bird decide não levar o Gus, e deixar a doutora Gilliam infectada ali com a doença do flagelo, e aí ela descobre as informações sobre o passado dela, e pega essas informações, e viaja pro Alasca pra, de fato, encontrar as respostas sobre tudo, enquanto o mundo já entra em colapso. Mas se você parar pra pensar, cara, o que tinha na cabeça dessa médica de se infectar com a doença? Por pura prepotência e arrogância, e fez o mundo todo pagar o pato. Por pura arrogância. Do tipo assim, ai, eu tô infectada, vou trazer a cura, e vou me tornar a fodona aqui da ciência. E aí, se ferrou no final, né, porque ela acaba morrendo. E por fim, vemos o resgate acontecer, a Amy e o Jeppe chegam ali com a ajuda dos aliados, dos senhores do ar, pra invadir o zoológico e resgatar as crianças. Então, nesse momento aqui de combate, várias coisas simultâneas vão acontecendo. Pra começar, né, quando essa guerra começa, o Dr. Singh e a Honey têm a chance de escaparem, de fugir ali do zoológico e olhar pra trás. Então, a Honey fala, meu, a gente precisa ir, vamos embora, não aguento mais isso. Se for pra morrer, eu morro, porque eu não quero mais ficar nessa prisão. E, de fato, ela tá certa. Mas, quando a gente viu o Dr. Singh, ele se corrompe. Ele não consegue ir embora, porque ele tá obcecado em encontrar a cura. Então, ele fala, ele acaba ficando ali. E a Honey, ela já tá cansada disso tudo, então ela pega as malas e deixa o marido pra trás. E pra encontrar o Gus, uma vez que já tá ciente de que o menino tá preso lá no zoológico, a Bear, ela toma um caminho ali meio torto, que é se juntar aos últimos homens. Então, ela entra ali pro exército, faz o treinamento, mas com o objetivo de chegar até o Gus e salvar ele. E, consequentemente, ela descobre sobre as outras crianças e também ajuda elas. E eu achei isso muito legal. Ela acaba conhecendo o outro menino lá. Eu acho que é Jason o nome dele, eu esqueci. E, assim, o menino do nada, ele acaba sumindo ali e eu achei que o personagem fica um pouco perdido. Ele poderia, né, ter se juntado ali com a Bear, mas por conta do passado, porque o pai dele foi morto pelo exército dos animais, que é o ex-exército da Bear, ele fica ressentido ali. Mas eu acredito que ele volta pra uma terceira temporada, sim, mas do lado do inimigo, de um novo inimigo. Não sabemos. E, por fim, finalmente, a Amy e o Jeff chegam ao zoológico e iniciam os ataques. No começo, a gente vê que a Amy fica brava com o Jeff quando ele revela, né, o que ele fez na época em que ele se tornou um caçador de híbridos e ele só se tornou isso pra poder ter respostas a respeito da sua família que, no fim das contas, infelizmente, acabou morrendo, né? Tanto que é uma cena meio mórbida, né? Ele recebe ali os restos mortais da sua família, né, da sua esposa e do seu filho que, por sinal, era um bebê híbrido, né, na época em que ele nasceu, né, e sumiu ali na maternidade. Então, é um momento muito mórbido essa cena, cheia e pesada. E aí, eles se desentendem mais e depois eles se juntam porque o Jeff se arrisca totalmente, obviamente, pra salvar o Gus e salva as crianças e a Amy fica super agradecida, ela acaba perdoando o Jeff e eles conseguem resgatar todo mundo e ir embora do zoológico. Porém, nesse momento, que eles estão no ônibus, a gente descobre que, infelizmente, a Amy foi infectada pela doença do flagelo. E nesse momento, ela começa a planejar as coisas porque ela sabe que vai morrer, né? Então, assim, ela pega aquele antídoto que o Dr. Singh fez, mas ela se recusa a tomar porque aquele antídoto foi feito do filho dela e ela jamais ia fazer isso com o filho. Confesso que eu daria o antídoto pra ela porque eu queria pra ela ter mais tempo de vida, mas eu entendo a decisão dela, né? Eu faria o contrário. Mas eu entendo. Ela é a mãe e ela não queria que isso acontecesse. E assim, todo mundo consegue se reunir. A Bear reencontra o Jeff e o Gus entrega a fita, né? Com a gravação da mãe, né? A da Bird para o Gus. E enquanto isso, vocês lembram de um segredinho da Bear? Que ela tem uma irmã que elas foram separadas ainda pequenas e a irmã dela é a Wendy. finalmente ela reencontra a irmã, né? Que agora é filha da Amy. Então ela fica ali super próxima e aí a Amy descobre que elas são irmãs e tudo e coloca a Bear e o Jeff como os novos responsáveis por essas crianças porque ela sabe que ela não vai ter muito tempo de vida. E nisso, eles vão pro chalé que é a antiga casa do Gus que a gente vê lá na primeira temporada e eles estão ali só que o Abbott descobre onde eles estão e é claro que o vilão não ia deixar quieto e parte pra pegar os híbridos novamente. E nisso, ele acaba matando simplesmente todo o exército de animais o que deixa a Bear arrasada porque ela vê os seus melhores amigos da sua família morrer nas mãos desse vilão. E aqui temos o último confronto entre o Abbott contra o Gus o Jeff e a Amy. As outras crianças são levadas ali pra família Anderson que apareceu lá na primeira temporada eles protegem as crianças e aí a Bear e a Wade também voltam pra poder ajudá-los nesse último confronto então a gente rola um momento de suspense aqui porque o Gus fica ali contra o Abbott e a gente descobre que o Gus ele tem um poder tão forte que ele é capaz de controlar os animais então no momento que ele grita ele chama a atenção dos animais que vão ali uns búfalos que passam e matam o Abbott porque pisoteia o vilão então a gente vê esse novo poder do Gus só que antes de morrer o Abbott consegue dar uma flechada no Gus que fica gravemente ferido enquanto isso a Amy já tá morrendo aí rola aquele suspense qual dos dois de fato morreu e infelizmente a Amy é quem morre e ela não resiste a doença do flagelo e vemos que o Gus sobreviveu da flechada que ele levou e ele está bem e aqui o Gus toma uma grande decisão depois dele ouvir a gravação da mãe ele tá decidido em ir até o Alaska pra ajudar a Bird que tá à procura dessas respostas e também ele quer ajudá-la quer conhecer a mãe também ajudá-la a finalmente encontrar a tão esperada resposta pela cura e obviamente o Jeff a Wendy e a Bear se juntam a eles pra ir até o Alaska então fica esse gancho excelente aqui pra uma possível terceira temporada enquanto isso o Dr. Singh a gente vê que a ficha dele cai e ele descobre que o Gus é a chave pra cura da doença do flagelo então eu acredito que numa possível terceira temporada o Dr. Singh vai conseguir se reunir com esse grupo não sei como mas eu eu acho que ele vai conseguir se reunir e aí finalmente eles vão encontrar essas respostas que todo mundo procura e é claro que com esse grande gancho é muito provável que a série seja renovada pra uma terceira temporada se for a última eu acho até que vai ser bom porque aí vai ser um puta desfecho né tipo o Gus vai encontrar a mãe eles vão encontrar a resposta a cura pro grande flagelo mas como a série é adaptada das HQ Sweet Tooth é provável que tenha mais histórias ali pra serem exploradas então eu não vou dizer aqui né que a terceira temporada vai ser a última se for é até melhor a série se encerra assim com chave de ouro mas pode ser que tenha mais temporadas uma vez que tem HQs aqui pra serem exploradas mas a série precisa ser renovada gente porque eu quero continuação dessa história eu preciso dessa resposta então é isso gente essa foi a minha crítica sobre a segunda temporada de Sweet Tooth eu tentei falar aqui o máximo possível acho que esse vídeo vai ficar gigante mas por favor relevem porque eu realmente precisava falar sobre a segunda temporada dessa série que tá incrível tá maravilhosa eu apontei aqui algumas coisinhas que faltaram mas no geral gente essa série é fofíssima de acompanhar é agradável tem personagens maravilhosos então assim dá uma chance e dê o play assista Sweet Tooth e se vocês gostaram desse vídeo deixa o seu joinha compartilha o vídeo com seus amigos me sigam nas redes sociais pra gente conversar mais e é claro se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade um beijão e até a próxima e até a próxima e até a próxima